Olha aí galera, começamos o fim de semana assim agora, já dia de pescaria, estamos aqui já no rio, a região de se aventurando nas gaia aqui, quase caindo lá dentro, já trouxe muita coisa pra cá já, nossos trens, e é isso, aqui se inicia aí um dia de pescaria do fim de semana, isso é top né, bora ver se nós pega aqui né, ver se vai pegar né, ainda, nós não temos sorte com pescaria, mas é isso, bora, dá prosseguimento aqui, se você gosta desse tipo de conteúdo aí, segue a gente, se inscreve no canal, curte né, ajuda muita gente aí, bora pescar. Olha aí galera, primeirinho já saiu ó, nem não filmei pra vocês, pra ver se ia ter uns peixinhos aqui, mas vi que tem, piauzinho ó, show pra caramba hein, bora prosseguir a pescaria aqui, agora eu vou com vocês on board na cabeça aqui. Firmam, não, não foi dessa vez, foi quase, mas não foi dessa vez. Faltou hein, e aí mano, quase ou nada, pega ou não pega? Olha, esse peixe tá mais roubando que tudo, acho que ele tá passando fome. Tira menino, aqui acabei de jogar, já acabou não. É, mulher fica ligeira. Já é doido. Primeiro já saiu, mas não tá querendo sair mais não. Tá difícil meus amigos. O Sarinha tá aqui pesca pro livro. O Sarinha ali, eu acho que ele tá pegando mais peixe que é nóis. O Sarinha ali, eu acho que ele tá pegando mais peixe que é nóis, viu. Eu já vi ele descendo ali dentro da água já, um monte de vez. E nóis continua aqui, ó, olha lá ele lá. Ou ele tá pegando demais ou ele tá tentando muito, viu, porque tá difícil. Ó, vamos ver o que que vai rolar. Ó, vacilei bastante. Vocês viram aí o tanto que eu vacilei. Puxou que foi bom, viu. Só que a... O período de resposta aqui foi... Foi lento. É, pessoal. Trem tá... Trem tá feio por aqui. Agora foi só aquele peixinho. Não consegui mais. Tá regiando. Tá lá em cima lá. Tô testando em cada lugar, mas é difícil. É, só testando, porque tá pegando nada. E aqui a gente tá bem na ponte, aqui, ó. Como vocês podem ver. Hora e meia passa um carro aí. Pessoal, então, se você aí gosta do nosso conteúdo, considere-se virar aí um inscrito. Ajude a gente aí. Estamos com a meta aí de chegar a 10 mil inscritos. Ainda nesse ano, hein. Então a gente conta com a ajuda de você aí. Porque a gente sabe que tem muitos de vocês que veem nossos vídeos, mas não são inscritos. Então, faz esse compromisso com a gente aí. Ajuda a gente. É só se inscrever, certo? Bora voltar pra pescaria aqui e eu ainda quero pegar, hein. É, pessoal. Troquei a vara agora. Vou usar aqui um mulinetinho mais antigo do que tudo. Não tem nem marca o bicho. Antigué. E vamos ver, né. Vamos ver o que vai rolar. Acompanhar a região da pescaria de mulinetes aqui. Vamos ver. Joga mais longe um pouquinho agora. E vê também se não vai enganchar nessa gaia aqui, né. Porque tem uma gaia arada aqui. É. Enganchou, mas aí tá fácil. Aí, ó. Vamos ver se vem peixe, né, gente. Se vem, eu volto com vocês aqui. É, gente. Tem que espantar um calango que tá assustando a região aqui. Olha ele correndo, ó. Olha lá. Se foi. Olha lá aí. Daqui eu tô vendo aí. Vocês não vão estar vendo aí, não. Eu tô vendo. O bicho tá andando ali caçando tempo pra comer. E a dona região com medo, calanguinho. Tá me incomodando. Carasso. Medão é isso. Calanguinho não faz nada, não. Eu não vou quando a gente pescar. No máximo que ele vai fazer arrancar só um dedo seu. Tá certo. Deixa eu voltar pra minha pescaria ali. Porque pescando eu já não tô pegando nada. Imagina sem pescar. Hum? Que os bicho, né. Ah, peguei um, rapaz. Peguei um sem vergonha, gente. Olha. Achei que não tinha pegado. Ah, e pegou por onde nem era pra ter pego. Rapaz, esse aqui eu vou fazer de isca. Vou fazer de isca. Tão vendo. Olha o tamanhozinho do bichinho. Piauzinho, né, Nipo? Vou fazer de isca, mano. Certeza. Tadinho. Vai que vem o outro de lá. Uma piranha, talvez. É, né. Minhoca não tá dando certo. Tá aqui. Pega o peixe velho. Não é. Você vai ver. Vou fazer uma isquinha desse aqui, galera. É, galera. Bora pra mais um. Mais uma tentativa aqui. Já que até agora nós tá só naqueles. Vamos ver se vem mais um aqui. Mas tá difícil, viu. Os bichos tão muito ligeiros. Olha. Belisca, belisca e rouba isca. É o que as mães sabem fazer. Ai, ai. Esse aqui já deve ter roubado a isca. Acabei de jogar e já deu. Olha lá. Falei pra vocês. Tava até enganchado em outra linha ali. Mas tá valendo, né? Vamos pôr mais um aqui. Olha a Regiane pegando aqui. Eu tô trocando a câmera aqui. Olha por onde a Regiane pegou esse peixe, gente. Olha por onde a Regiane pegou esse peixe. Ai, não. Pelas costas. Meu Deus. Peguei e põe no ar. Põe no ar. Não fala se isso não é cargada. Calma lá, bichinho. Olha aí. Isso aqui é porque ele nunca não queria vir. Aí eu lancei ele. Onde você vai vir é na bruta. Nossa, Deus do céu. Pensa. Olha o peixão, viu? Escortei ele que eu não sei nem tirar. Não, você tira ele aí. Eu vou tirar uma fotinha sua com ele. O peixe é um dos maiores até agora, né? Peguei. Peguei qualquer coisa aqui, gente. Olha aí. Eu acho que é outro piauzinho, né? Vem cá, rapaz. Olha aí. Oxi. Vara querem cair. Mas é, ó. Piauzinho. Tomãezinho do bichinho. Aqui só sai esse peixinho, galera. Pelo jeito, olha aí. Esse naniquinho aqui. Parece que tá saindo só esses bichinhos, viu, mano? Mas é isso, galera. Pelo menos, tá tendo uns peixinhos aqui pra nós mostrar. Deve ter algum carbum, talvez, se não. É. Então, tudo aqui embaixo aqui. Mas tá parecendo só os pequenininhos. Vamos soltar, né? Porque uma região é só pesca esportiva. Nós não comemos. Então nós soltamos. Quem vai pescar com nós é que ganha, hein? Peguei outro, olha aí. E esse não é pequeno, não. Porque o bichinho tá puxando, ó. Ah, ah, ah. Não, tá aqui. Olha aí, rapaz. Mais um. Olha aqui. Olha aí. Galera, o colega meu tá ali pescando também. Olha aí pra vocês verem. Mais um piauzinho, ó. Bonitinho o bichinho, hein? Olha só. Vou até mostrar aqui com a câmera direito. Aqui, galerinha. Olha só. E mais um pra soltura, né? Depois de ter pego, agora é soltar. E aí, amor? Vai pegar ou não vai? Tá querendo. Esse que não tá querendo. Tá difícil o negócio pra região. Ela vai pegar. Daqui a pouco ela pega. Paradinha aqui pra comer. Nutelinha de novo. Bolachinha. Olha aí, Regiano. Na bolachinha também, ó. E aí eu comprei igual. Pra nós não brigar. É. E pausa na pescaria. Olha só como é que já tá ficando o rio. Solzinho tá indo embora. E graças a Deus sobrou só sombra pra gente aqui. Talvez a gente vai pra ali um pouquinho depois, ó. O Ítalo tá dali. Um amigo nosso. Tá dizendo que dali tá... Tá puxando mais, hein? Talvez a gente vá pra lá um pouco. Mais tarde. Mas vamos acabar aqui com a bolachinha. E continuar a pescaria. Ali no cantinho, a dona Regione. Daqui pra ali. Pegou. Pegou? Aham. Olha, Regione. Regione acabou de lascar um aqui. Peraí, Ana, que o beijo é certo. O meu Deus, vai acabar com a bunda. Mostra. Ê, ê, ê. Hum, meu Deus. Ai, ai, ai. Ah, não, gente. Olha. Não, mas pelo menos... Vocês viram o peixe, né? Pelo menos deu pra... Deu pra ver que ela pegou, né? Que não foi zoeira. Entraria, hein? Agora é pegar outro, né, amor? Ele é maior que o outro, sabe? Ai, gente. Ô, nossa pescaria é sempre assim. Sempre pra caiado, gente. Quando não pega, passa raiva. Quando pega, passa raiva também, que o peixe escapa. Ai, ai. É assim mesmo. Fica não chorar, né? É. Bora. Bora partir pro próximo aqui, que vai dar certo esse negócio. Tá ficando bom. Essa agora veio, galera. Vamos ver o que... Ih, veio nada. Foi embora. Demorei pra tirar. Até que eu tava dando trabalho. E eu deixei ir embora. Tem base? Eu e o peixinho sem vergonha. Galera, eu tô aqui tem um tempo. Olha só. É uma... Como se diz? Uma mergulhadinha lá. Já era. Sobra mais nada. Só o anzol. Mas... Dá nada. Tamo aqui pra isso mesmo. Agora, véi. Vamos ver, né? Engarranchei a vara aqui. Vamos ver se não vai sair até o... Desengarranchado ali. Não, tá aqui ainda. Olha o tamanho. Maniquíssimo. Olha ali, gente. Tamanzinho. Isso aqui que fica roubando a isca toda hora. Olha isso aí. Tempo inteirinho roubando a isca da gente, ó. O peixinho é sem vergonha. Tem base. Aí. Pelo menos mais esse eu tirei. E aí, mano? Vai tirar mais um? Mãe. Esperendo, mas que difícil. A gente até descrençou. Engarranchou. 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 Ai, galera. Vou contar um negócio aí. Não é fácil, não, viu? Tá demais. Ai, deixa eu soltar esse bichinho aqui, tadinho. Embora. Olha onde é que ele ficou ali, ó. Vai lá. Vai embora, cara. Olha aí, galera. Eu soltei ele. Ele tá ali. Tá ali ainda. Será que ele vai morrer? Não é possível. E o quê? Bem na beiradinha. Deixa eu ver se ele vai morrer. O que vai acontecer? Ah, vai nada. Tava dando uma de boba ali. Entendeu? Tchau, obrigado. Aí, galera. Foi só desligar aqui. Mais uma. Vem. A bateria já tá acabando aqui da câmera. Essa funçãozinha de... De hindsight aqui. De gravar um pouquinho antes da gente apertar. É... Gasta muita bateria. E mais um que vai de volta pra vida. Vai crescer. Haha. Vou embora, bichão. Como se diz o Baca. Show, show, show. É, galera. Então, a gente chega aqui no final de mais um vídeo aqui, né? Mais uma pescaria. Foi muito top. Gente, lembrando, né? Sim, que preserva a natureza. Aqui, ó. O lixo. Exatamente. Eles trouxeram. Já estamos levando. Deixar nada aqui pra estar atrapalhando aí a natureza. Prejudicando, né? O meio ambiente. Sim. Talvez eles viram, né? O lixo jogado ali. A gente recolhe tudo, tudo. Então, sempre faça isso. Um vídeo, como se diz. Um vídeo que não é mais rotina nossa, né? Fazer. Mas, é bom, galera. Muito bom, tá? Com saudade, né? Dá uma distraída. Dá aquela pescadinha. É muito bom, galera. Então, quem gostou aí, deixa muito like. Ajuda a gente aí a bater os 10 mil inscritos dentro desse ano ainda. E agora é a hora de ir embora, né? É. Se embora, galera. Até mais. Valeu. Falou. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.